Pessoal, não por esse vídeo agora tem um pequeno recado pra vocês Vou falar o formato aqui do meu vídeo Primeiramente eu vou mostrar ele no pé já de cara, tá pessoal? Pra vocês verem como fica E no final do vídeo eu vou falar a minha opinião sobre o tênis E vou mostrar o tênis em detalhes, tá bom? A família, pessoal, tá tudo certinho O tecido que é construído, se é em couro ou não, tá? E vou falar a minha opinião Se é bom, se é confortável, se eu achei barato Se não, se a loja é boa, tá bom pessoal? Como vocês podem ver, o tênis da Nike aí na Thumb, tá? Então fica com o vídeo agora Tchau E aí 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 Música 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 Pessoal, voltando aqui agora com vocês Depois que eu mostrei os tênis aí com uma calça clara e outra escura E como vocês viram na thumb, trago novamente esse modelinho da Nike Que é o Nike reposto, e como vocês podem ver pela embalagem Eu comprei ele pra loja Netshoes Recomendo a loja como cliente mesmo Eu não sou patrocinado, entrega super rápido E é uma de produtos muito boa Até agora não tive problemas com ela Eu espero que continue assim Então chega de enrolação, vou fazer um breve Unbox aqui pra vocês rapidamente Do tênis Aqui é a caixa da Nike, pessoal Aqui é só uma embalagem bem simples, tá? Nota fiscal, aqui é a caixa do tênis Não deu danificada Deveu ser certinho Pessoal, Nike reposto, tá? Ó, o nome do modelinho Eu costo 41 Pode ir barras, tá? Ele é feito no Vietnã Tirar aqui da caixa Aqui, pessoal, o tênis, tá? Vou dar o viso aqui pra vocês A lateral dele, a parte traseira A outra lateral Aqui o bico dele A parte da frente O cardaço Vou tirar aqui a palmilha Pra você poder conferir Nike sempre costa palmilha Então bem cuidado não é tirar Para danificar a palmilha Aqui a palmilha, pessoal Bem grossinha, tá? Não é tão fina Bem grossinha mesmo Aqui é a branca E tem o logo aqui da Nike A língua do tênis Com a etiquetinha aqui Um produtor original O código QR Code Que ele tinha com mais informações Sobre o tênis Pessoal, nesse vídeo Eu não vou falar, tá? Os quesitos que eu sempre trago aqui pro canal, tá? Que em relação ao design A aparência A conforto A durabilidade A qualidade do material A combinação com roupas Pra vocês que querem saber A minha opinião E mais detalhes Sobre esse tênis aqui Clica aqui no card Aqui em cima Que eu vou deixar, tá? Vou deixar aqui, pessoal O link do vídeo, tá? Que eu falo mais A respeito sobre esse tênis Falar a minha opinião De uma maneira geral Vou deixar linkadinho aqui no card Pra vocês poderem conferir Então pra vocês que querem saber Mais detalhes E a minha opinião Sobre esse tênis aqui Vocês clicarem no card Que eu deixei Anteriormente aqui no vídeo Então foi isso, pessoal O vídeo Qualquer dúvida, pessoal Em relação a esse tênis aqui, pessoal Ou qualquer outra coisa Relacionada aqui ao meu canal Deixar aqui nos comentários Que eu vou responder Da melhor forma possível Então, pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo tênis, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal